Uma vela acendemos neste momento, é a terceira vela da coroa do advento. Uma vela acendemos neste momento, é a terceira vela da coroa do advento. Uma vela acendemos neste momento, é a terceira vela da coroa do advento. Uma vela acendemos neste momento, é a terceira vela da coroa do advento. Uma vela acendemos neste momento, é a terceira vela da coroa do advento. Uma vela acendemos neste momento, é a terceira vela da coroa do advento. Intensões de nossa celebração, por nossos falecidos. Nesta celebração, rezemos também pela saúde de Maria das Graças do Nascimento. Nesta celebração, rezemos por todos os nossos dizimistas, pelas nossas sébes, que vão começar a novena de Natal. Com essa alegria que nós vamos receber as nossas cinco sébes, que irão introduzir a imagem de Nossa Senhora da Espera, em seguida o nosso celebrante. Música Por atender os pedidos, Senhor escuta a nossa voz, pois sempre serão atendidos, aqueles que esperam em vós. Vem de Senhor, visita vosso povo, em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vem de Senhor, visita vosso povo, em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vem de Senhor, visita vosso povo, em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vem de Senhor, visita vosso povo, em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde, Senhor, visitar vosso povo. Em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs que presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham por esta página, nossa área pastoral, São Simão Pedro. A todos vocês, que a graça e que a paz do nosso Pai, que a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor, que a luz do Espírito do Pai, do Espírito do Filho, estejam com todos vocês. Nós nos reunimos, meus irmãos e irmãs, para que neste tempo do advento e de preparação para celebrarmos a encarnação na história do Deus, do Deus que te salva. Nós nos preparemos bem para celebrarmos este acontecimento. Senhor, nos dirija a palavra sempre de modo especial neste tempo. São João, evangelista, nos apresenta João Batista. Uma que a voz se clama, pedindo de nós todos conversão, mudança de rota, mudança de caminho, mudança de vida, de atitudes. É por isso que ao iniciarmos esta celebração, nós queremos mais uma vez, nos reconhecer pecadores e pecadoras. Esta é a nossa situação. Mas ao mesmo tempo, reconhecer que o Senhor nos oferece sempre a graça do perdão. É com sentimento de gratidão que nós confiamos na misericórdia de Deus e mais uma vez suplicamos o seu perdão. Passamos isso com humildade e com confiança. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia e compaixão de todos nós. Perdoe nossos pecados. Nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, Reventes do vosso povo, esperando o fervoroso Natal do Senhor. Daí chegarmos às alegrias da salvação. Celebrá-las assim sempre, com intenso júbilo, na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade, para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regogiza-me em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e ordenou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, a minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma se alegra no meu Deus, a minha alma se alegra no meu Deus. 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 O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. seu amor se alegra no meu Deus. Seu amor de geração em geração. A minha alma se alegra no meu Deus. 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 Friends, irmãos. Irmãos, estais sempre alegres. Rezais sem cessar. Dai graça em todas circunstâncias, porque essa é a vosso respeito. A vontade de Deus em Jesus Cristo. Não aparez o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois de espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vos chamou é fiel, ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia O Espírito do Senhor sobre mim, sobre mim, fez sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Espírito do Senhor sobre mim, sobre nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Surgiu um homem enviado por Deus Seu nome era João Batista Ele veio como testemunha Para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé Por meio dele Ele não era luz Mas veio para dar testemunho da luz Este foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém Sacerdotes e levitas Para perguntar-lhe Quem és tu? João confessou e não negou E confessou dizendo Eu não sou o Messias E eles perguntaram Quem és então? És tu Elias? João respondeu Não sou E perguntaram ainda És o profeta? Ele respondeu Não Continuaram perguntando ainda Quem és afinal? Temos que levar uma resposta Para aqueles que nos enviaram O que é que tu dizes de ti mesmo? E João declarou Eu sou a voz Que grita no deserto Planar o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Ora Os que haviam semelhantes Desceram aos fariseus Perguntaram Perguntaram Por que não estão todas batizando? Se não és o Messias Nem Elias Nem profeta João respondeu Eu batizo com água Mas No meio de vós Está Aquele que vós não conheceis E que ele vem depois de mim Eu não mereço Desamarrar A correia De suas sandálias Isso Aconteceu em Betânia Além do Jordão Além do Jordão Onde João Aleluia Meus irmãos e minhas irmãs Hoje É o evangelista João O cartão Que ele nos apresenta Com a palavra de Deus O evangelho Para nós Aprofundarmos O nosso caminho E a nossa preparação Para a celebração do Natal Há um Muita coisa importante Aqui que é dita Eu começo destacando Aquela frase Que Deveria cair profundamente em nós Hoje Que diz assim Entre nós Está Alguém Que nós não Conhecemos Entre vós está Quem vós não conheceis Entre nós Está E não o conhecemos Entre nós Está E nós o desprezamos Entre nós Está E não o conhecemos Entre nós Está E nós o desprezamos Vejam que coisa Verdade pura Simples Entre nós Já está Já está presente Entre nós Já vive Quem nós nem conhecemos O evangelho de São João Nos apresenta João Batista Nos apresenta João Batista E aliás Ele vai apresentar Outras figuras Para poder nos aproximar Cada vez mais Do conhecimento De Jesus É exatamente isso Para nós Podermos conhecer Melhor Aquele que está Já Conosco Jesus João Batista Portanto Nós já vimos isso Inclusive no domingo passado Só fala Preparem o caminho Do Senhor Endireitem As suas veredas Algumas coisas Que dita E que João Batista Mesmo Ele mesmo Fala dele Que é importante Para nós Também Neste tempo Agora Do Advento João Batista Se apresenta Como quem Primeiro João Evangelista Apresenta O João Batista Como Ele é Testemunha Ele dá Testemunho Da Luz Dá Testemunho Da luz O tema Da luz É muito Muito presente Em todo O Evangelho De São João Mas ele começa Exatamente Dizendo Dizendo isto Surgiu um homem Primeiro Surgiu um homem Enviado por Deus Venho como testemunha Para dar Testemunho Da luz Com que finalidade Para que todos Seguem a fé Por meio Por meio Dele Para que todos É Jesus Por Vejam Este homem O Evangelho O Evangelho Sem dizer A pergunta Que foi Feita Que foi Mandada Foi na realidade Um interrogatório Uma questão Quem era ele Não me confundam Com Jesus Não Eu não sou Ele diz o que Eu não sou O Messias Eu Tu és Elias Não sou Elias Que voltou Tu és O profeta Não sou O profeta O Evangelho Diz Ele é um simples Homem Sem nenhum título Título de profeta Título disso Daquilo Não Ele não quer Não aceita E faz questão E faz questão De ser assim Ele simplesmente É uma testemunha Que dá testemunho Da luz Não sou Isso que vocês pensam Pensam que eu sou Mas quando O João Batista É de fato Confrontado com a pergunta O que que tu dizes De ti mesmo O que que ele diz Eu sou uma Voz Sou uma voz Interessante Eu sou uma voz Não faz questão De dizer Se a voz É bonita Se é feia Não interessa Se a voz É bonita É feia Fina É uma voz É uma voz Essa definição Nós deveríamos guardar Para nós Porque ela é De suma importância Para nós mesmos João Batista Ele disse Eu sou a voz Que grita No deserto Se nós Fossemos hoje Interrogados E perguntassem Que cada um de você Diz que você é Você diria o que? Será que você diria isso? Eu sou A voz Eu sou uma voz Menina voz Menina voz É voz que grita Também No deserto Hoje No deserto Das cidades Do deserto Do mundo Meninas que não escutam São tantos Nós hoje É propaganda Pra cá É propaganda Pra ali É fulano Que fala Aqui na rádio Nós escutamos tantas vozes Mas e a voz do Senhor? E a minha voz? Ela se faz ouvir? A minha voz? A minha voz é utilizada para anunciar? Ou a minha voz é muda? Muitas vezes nossas vozes são mudas Nós não dizemos nada Nós ficamos calados Nós não abrimos a boca para dizer o que deve ser dito Muitas vezes abrimos a boca para dizer aquilo que não deve ser dito Anunciar a boa nova que deveria ser a voz para isso Muitas vezes nós não utilizamos a nossa voz para isso Utilizamos a nossa voz para outras coisas Ruins Mas Sua voz Voz que grita No deserto Preparem o caminho do Senhor Aplenai o caminho do Senhor Vejam A insistência A insistência Que foi feita para que João se identificasse E ele faz questão de dizer Não sou o Messias Eu sou a voz Eu sou a voz que grita para que vocês preparem o caminho para ele Eu vim só preparar o caminho Eu dou testemunha dele Mas eu nem mereço desamarrar as correias da sua sandália Não sou digno nem disso Eu batizo sim Eu batizo com água Mas ele vai batizar no Espírito Santo Ouvir Para que nós possamos Também o que? Ser testemunhas Não queremos ser maior do que Jesus Não O discípulo não é maior do que o mestre Não queremos empanar Encobrir Pela nossa atuação A figura de Jesus Não Pelo contrário Queremos que ele pareça cada vez mais Dar a conhecer Vejam O que o evangelho de hoje nos diz Entre nós está quem nós não conhecemos E precisa ser conhecido E precisa ser conhecido Por isso João Batista tinha consciência Olha está aqui Quem vocês não conhecem E eu falo Eu sou a voz Para revelar a presença dele A voz que revela Vejam São tantas coisas Que precisam ser reveladas São tantas coisas Boas Que tem no mundo Tantas pessoas boas Que estudam nós Às vezes Nós nos descobrimos Às vezes Não nos faz bem Outras estrelas Que brilhem Do nosso lado Que queremos Cada um Cada um quer ser A estrela maior Para brilhar Isso João Batista Não quis ser jamais A estrela que brilha Não Não eu não sou a luz A luz A luz é Jesus Não esqueçamos disso Não sou luz Nenhum de nós é luz A luz é Jesus Quem é que deve ser destacado? Ele Quem é que deve ser descoberto? Ela A luz Esta mensagem Meus irmãos E minhas irmãs Hoje Para que a nossa Vida Seja Luz Para que a nossa Voz Também Revele Manifeste A esta luz Muitas e muitas Vezes Vivemos Sentados em nós Na nossa aparência Na nossa figura Nas nossas Atividades Etc Que nós nos esquecemos De que somos Simplesmente Luz Que dá testemunho Da luz Então é tempo De nós nos perguntarmos Estamos já Há pouco tempo Há 15 dias Praticamente Do Natal Nesse tempo De pandemia Muitas daquelas Luzes de enfeite Vão desaparecer O Natal Será diferente Quem sabe Se não é uma coisa Boa Para que a luz Se brilhe Sejam As nossas Próprias luzes As luzes Sejamos nós Seja você Uma luz E uma voz Aonde? Na sua casa Seja uma luz E uma voz Na sua casa Para o seu marido Para a sua mulher Para o seu irmão Para a sua irmã Para o seu vizinho Para a sua vizinha Para a sua comunidade A comunidade Também é eclesial Hoje a gente vai Ter uma Um momento especial Para isso Para as nossas comunidades Eclesial Também deve ser isso A comunidade Deve ser uma luz Uma voz A igreja Deve ser uma luz Uma voz Essa Isso É que é importante Nós temos aqui Umas imagens De nossa De nossa senhora Grávida Né? Nossa senhora Grávida Muitos chamam De nossa senhora Da espera É isso? Nossa senhora Da espera Nossa senhora Se preparando Para que? Como é que a gente Diz? Para Qual o termo Que a gente diz? Se preparando Para Dar A luz Este É o Termo Mais adequado Exatamente Para nossa senhora Preparando-se Para Dar A luz E ela Deu A luz Deu Deu A luz A quem? A luz Jesus Todos nós Homens Mulheres Crianças Olhem Portanto Também Deus Dar a luz Esta luz No meio Cheio De trevas E se Sem consciência No meio Cheio De trevas É necessário Que esta luz Brilhe É necessário Que esta luz Brilhe Luz que já está presente E que nós nem sempre Reconhecemos Porque abafamos Entre nós Está E não O conhecemos E nós Está E nós O Desprezamos Entre nós Está E não O conhecemos Entre nós Está E nós O Desprezamos Porque esses Demais Desprezados São Desprezados Que eles Nós não Retendemos Jesus A luz É a luz Mental Deve sobretudo Também nos Ajudar A Apontar A luz Para os nossos Irmãos E irmãs Que mais Precisam Mais pobres Mais marginalizados Seu nome é Jesus Cristo Passa fome E grita Pela boca Dos famintos E a gente Quando vê Passa Adiante As vezes Existe Para chegar De pressa A igreja Seu nome é Jesus Cristo E na As beiras Das calçadas E a gente E a gente Quando vê A terra Ao passo E diz Que ele Dormiu Embiagado Entre nós Está Está E não o conhecemos Entre nós Está E nós O desprezamos Entre nós Está E não o conhecemos Jesus Entre nós Que devemos Ser Testemunhas Para dar Testemunho Desta luz Ser Assim Profecemos Dizendo Quem Deus Pai Todo Poderoso Criador Jesus Cristo Filho Nosso Que foi concebido Pelo poder Nasceu Da Virgem Maria Para esses Filatos Foi Crucificado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Os céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso De onde há de vir os julgados De vir os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém O Senhor Nosso Deus Nosso Pai Nós Nos dirigimos Fazendo-lhe Nossas Preces E orações Confiantes Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Por todos os doentes De nossa comunidade Para que encontrem A cura De suas enfermidades Rezemos Maranata Vem Senhor Jesus Senhor em a missão de evangelizar, rezemos. Maraná. Vem, Senhor Jesus. Senhor, becosimista, e erram-me muitas mentes, rezemos. Maraná. Vem, Senhor Jesus. Ontem à noite, olhei lá em garapé do curso da comunidade do Cursari, foi a ordenação do novo padre da diocese, da arquidiocese, padre Givanilson. Diversas vezes passou por aqui como diácono também. Estive lá, o diácono Luiz, Ricardo também, Luiz Augusto também esteve, ainda está por lá. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, que este novo presbítero desta arquidiocese fator, Silva, a igreja pela construção do rei, colocando-se sempre a disposição, dame ser testemunha, dame ser testemunho da luz, e nós nos pedimos. Maraná, Vem, Senhor Jesus. E nós rezamos também nas nossas intenções pessoais. Vocês aqui, você que nos acompanha, em silêncio, façamos nossa oração. Adeus, nosso Pai. Concluímos com a salvação do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista, cada vez mais consciente, cada dízimo que eu der, seja um verdadeiro agradecimento, um ator de amor, desenvolvei em mim um espírito comunitário, para que eu possa trabalhar no crescimento da nossa comunidade. Que meu dizimista, seja agradável a vós, Senhor, a vós, a vós, a ame, a dar com liberdade e justiça. A nossa oferta apresentamos no altar, e te pedimos, vem, Senhor, nos liberta. A nossa oferta apresentamos no altar, e te pedimos, vem, Senhor, vem, Senhor, nos liberta. A chuva molhou a terra, o homem plantou o cão, a planta deu flor e frutos, o bicho se fez o pão. A nossa oferta apresentamos no altar, e te pedimos, vem, Senhor, nos liberta. os frutos da nossa terra, e as lutas dos filhos, e te pedimos, serão pela tua graça, tão vivos, que vem dos céus. A nossa oferta, vem, como os tuos, atentos dos filhos, e te pedimos, vem, Senhor, nos liberta. Essa é, Pai, nossas vidas, unidas, pão e vinho, e vem, conduzir teu povo, e amo, no teu caminho. A nossa oferta apresentamos no altar, e te pedimos, vem, Senhor, nos liberta. A nossa oferta apresentamos no altar, e te pedimos, vem, Senhor, nos liberta. Oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A paixão do Senhor, Pai, oferecer-vos sem cessar, e desdão da nossa rede de vossa, para o santo que nos desces, e realiza em nós a maravilha da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É nosso dever e salvação, Senhor. Dar-vos graças. Bencer-vos. Louvar-vos. Em todo o tempo e todo o lugar. Senhor Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Predito por todos os profetas. Esperado com amor de mãe, Pela Virgem Maria. Jesus foi anunciado, Mostrado presente no mundo, E testemunhado, Por São João Batista. Santo, 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 Santo. Conosco no Cristo, E falando conosco por Ele, Mandai o vosso Espírito Santo, Afim de que essas nossas ofertas se mudem No corpo, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai vosso Espírito Santo Mandai vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Sendo com seus apóstolos Jesus, tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu e deu graças Partiu o pão Entregou a seus discípulos Dizendo, tomai todos E comei Este é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Do mesmo modo ao fim da senha Tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente Deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Disse também Fazei isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se bebe deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos ao Pai neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão E nós queremos a vós oferecer este pão Que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Quando recebemos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos una num só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos una num só corpo O Espírito nos una num só corpo Protegei vossa igreja que caminha Nas estradas do mundo rumo ao céu E cada dia, renovando a esperança Chegar junto a vós na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Caminhamos na estrada de Jesus Vai, ó Santo Padre, ó Papa Francisco Ser bem firme na fé, na caridade Eireneu que é bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Caminhamos na estrada de Jesus Nós todos esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem, Mãe de Deus, da igreja E seu esposo José Os apóstolos e todos os santos Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamasteis para outra vida na vossa amizade São tantos irmãos e irmãs nossas falecidos Nestes dias, neste tempo, hoje Marcados que foram com o sinal da fé Abrindo vossos braços acolhenhos E que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos dai a luz que não se apaga A todos dai a luz que não se apaga E a nós que estamos aqui reunidos nesta noite Somos povo santo e pecador Daí força para construirmos juntos O vosso reino que também é nosso Por Cristo Com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Como Jesus nos ensinou Nós assim nos dirigimos ao Pai Guiados pelo seu Espírito Iluminados pela luz do Evangelho Do próprio Jesus E ousamos dizer Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Vos deixo a paz Vos dou a minha paz Olheis nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vosso é o seu Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz São dois os ministros Que vão ficar no meio Um aqui e outro lá no meio Dando a comunhão Como normalmente A gente vai primeiro Montar as nossas mãos Com o abuso Felizes os convidados Para esta ceia do Senhor És o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo As colinas vão ser abaixadas Os caminhos vão ter mais fulgor O Senhor quer as vidas ornadas Para a festa da vida e do amor Vem Senhor Vem salvar teu povo Deus contou O Emmanuel Este pão mundo novo Que é teu povo Deus fiel Vão brotar em deserto mil fontes Que canteiros de paz vão regar Também vidas sem luz de horizonte A luz viva do céu vão brilhar Vem Senhor Vem Senhor Vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel Neste pão O mundo novo Que é teu povo Deus fiel Nosso Deus vem plantar a justiça Neste pão Neste pão Neste mundo de sonhos Tão vãos E banhe para sempre A cobiça Que destrói sempre A vida de irmão Vem Senhor Vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel Neste pão Neste pão O mundo novo Vem Senhor Vem salvar teu povo Vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel Neste pão Neste pão O mundo novo Vem salvar teu povo Que é teu povo Deus fiel Israel A chegada A chegada de Deus Aguardando Eis um povo Em caminho De luz E com ele O Senhor Caminhando Para a casa Do Pai O conduz Vem Senhor Vem salvar teu povo Deus conosco Deus conosco Neste pão O mundo novo Que é teu povo Deus fiel Vem Senhor Vem Senhor Vem salvar teu povo Vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel Neste pão O mundo novo Que é teu povo Deus fiel Vem salvar teu povo Vem salvar teu povo Oremos Oremos Imploramos O Pai A vossa clemência Para que estes sacramentos Nos purifiquem Dos pecados Nos preparem Para as festas Que se aproximam Por Cristo Nosso Senhor Amém Vamos ficar sentados Eu peço que venha para cá Tem umas crianças Que vão ser Apresentadas As mães Tem umas crianças Novinhas Novinhas Uma Quem é? São duas É? Cadê? São uma só Pensa A luz Aqui tem as imagens Apresentando Maria Antes de dar A luz Vejam As crevas Vamos ficar de pé Pedir a Deus Benção sim Essa criança Benção Para todos nós Para todas as mães Crianças O Senhor Desça Seu olhar Sobre ti O Senhor Te acompanhe Todos os dias De tua vida O Senhor Também Te conduza Para que tu sejas Uma testemunha Que dá Testemunho Da luz Para isso Precisa Também Ser batizada Esta benção Não substitui O batismo No espírito Portanto Que Deus Te abençoe O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Uma salva De palmas Para essa mãe Você fica aqui Nós vamos também Pedir A benção de Deus A essas imagens Essas imagens Serão levadas Para as nossas Comunidades Eclesiais São sinais Simplesmente Imagens Representa Representam É o significado Delas Não é elas Em si Mas o que elas Representam É por isso Que nós Queremos Que essas imagens Nas nossas Comunidades Também nos ajudem A sermos Luz Testemunhas Da luz É isso Que importa Abençoar Senhor Estas imagens Que serão Utilizadas Nos nossos Encontros Em preparação Para o Natal De Jesus Que nossa fé Seja cada vez Mais amadurecida Que a nossa Confiança Seja também Cada vez mais Crescida A nossa esperança A nossa capacidade De espera Transformar Sempre mais Em testemunhas De Jesus O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Também O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Deus abençoe A todos O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém A você também Que nos acompanha Uma benção especial Boa noite Para todos vocês Boa semana Para todos vocês Vivam em paz Sendo luzes O Senhor Nos acompanhe Graças a Deus O Senhor Está pra chegar Já se cumpre A profecia E o Seu reino Então será Liberdade E alegria E as nações Enfim Recebem Salvação A cada dia Das alturas Orvalhem Os céus E das nuvens Que chova Justiça E a terra Se abra O amor E germinhe O Deus Salvador Os representantes Das comunidades Das séries Venham pegar Aqui As imagens Agora Representantes Das séries Venham pegar As suas imagens Das alturas Orvalhem Os céus E as nuvens Que chova Justiça E a terra Se abra O amor E germinhe O Deus Salvador Das alturas Orvalhem Os céus E as nuvens Que chova Justiça E a terra Se abra O amor E germinhe O Deus Salvador Tem de novo Restaurar-nos De que lado Estarás Indignado Contra nós E a vida E a vida Não E a vida E a vida Não darás Salvação E a alegria Outra vez Outra vez Outra vez Não nos Trarás E a vida E a vida Se abra O amor E germinhe O Deus Salvador